o salve salve pessoal tudo beleza com vocês tudo tranquilo e tudo certo bom eu sou Júlio Costa criador de conteúdo aqui do YouTube onde sempre nós postamos as informações do mundo rodoviário para vocês e galera eu quero trazer o quadro das resoluções da NTT que ocorreram durante esta semana vamos lá então o pessoal de falar sobre as resoluções gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal ativarem as notificações deixar o like que ajuda bastante no crescimento e no fortalecimento do canal e siga também nas minhas redes sociais principalmente lá na página Júlio Costa Pé na estrada ônibus e caminhões onde sempre nós postamos as informações para vocês bom pessoal é houve bastante coisas aí relacionadas a a questão aí de linhas que a NTT solicitou e outras questões mais bom galera vamos lá então são também algumas coisas aqui do dia 6 né no Diário Oficial da União que eu quero compartilhar com vocês é a superintendência de serviço de transporte do aviário NTT nos alguns das suas atribuições e conformidade do inciso 7 artigo 120 da NET resolução número 5866 né é considerando o que com os processos 50 500 4 2 60 8 5 2016 resolve pelo artigo 1º definir o pedido da empresa de ação Garcia limitada para inclusão dos mercados de sugestão de operacional é número 87 de Maringá e Londrina para Taubaté São Paulo Aparecida e Resende de Orinhos para Resende e Rio de Janeiro é conhece 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 o pedido de impugnação da empresa Autoaviação 1001 Autoaviação Catarinense e Viação Cometa essa portaria entrevigou na data de sua publicação tem mais coisas aqui também galera é a superintendência serviços de transporte do aviário passageiros de nacional transporte terrestre dos seus atribuições é resolve definir o pedido da empresa aviação Garcia limitada para inclusão dos mercados de sugestão operacional número 87 de Toledo Paraná e Assista Dobrião para Jundiaí Americana Campinas e Piracicaba conhece os pedidos de impugnações da empresa Autoaviação Catarinense Autoaviação 1001 e Viação Cometa S.A. Bom, pela portaria número 902 Superintendente do Serviço de Transportes Terrestres, a NTT nos usa suas atribuições resolve definir o pedido da empresa Brasil Sul Linhas Rodoviárias da área limitada para inclusão dos mercados de sugestão operacional número 19 de Ivaiporã e Manuel Ribas para Brusque, Garuva, Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau de Pitanga, Paraná, Guarapuava, Prudentópolis para Ponta Grossa e Ponta Grossa e Reais para Brusque, né? Muito interessante. Eu tô lendo meio assim porque é meio complicado ler as resoluções aqui, né? A gente tem que extrair um pouquinho. Bom, a Superintendente de Serviços de Transporte do Aviário pela portaria 903, é... defera o pedido da empresa Aviação Oriprata para inclusão dos mercados de sugestão operacional número 98 de Ijuí, Santo Anjo, 3 de Maio e São Martinho para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Cascavel e Itaquiraí, Mato Grosso do Sul, né? Carapó de Giruá e Tucundunva para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, São Miguel do Sul, São Miguel do Oeste, Guaraciaba, São José do Cedro, Guarujá do Sul, Dionísio Serqueira, Barracão, Santo Antônio do Sul do Oeste, Ampere, Catonla das Marques, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Itaquiraí e Carapó de Santa Rosa para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, São José do Cedro, Guarujá do Sul, Cascavel, Itaquiraí e Carapó de Tupá, Erendi para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, São Miguel do Oeste, Guaraciaba, São José do Cedro, Guarujá do Sul, Dionísio Serqueira, Barracão, Santo Antônio do Sul do Oeste, Ampere, Capitão, Nandas Marques, Cascavel, Toledo, Marechal Cândido, Rondon, Itaquiraí e Carapó de Horizontina para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, São Miguel do Oeste, Guaraciaba, São José do Cedro, Guarujá do Sul, Dionísio Serqueira, Barracão, Santo Antônio do Sul do Oeste, Ampere, Realeza, Toledo, Capitão, Nandas Marques, Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Itaquiraí, Carapó, de Campo Novo para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, Guaraciaba, Ampere, Cascavel, Guaíra, Itaquiraí, Carapó, Três Passos para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, Guaraciaba, Ampere, Capitão, Nandas Marques, Cascavel, Guaíra, Itaquiraí, Carapó, de Campo Novo para Palmitos, Caibico e Aporã, Maravilha, Guaraciaba, 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 São José do Cedro, Guaraciaba, São José do Cedro, Guarujá do Sul, Júnior Sequeira, Barracão, Santo Antônio do Sul do Oeste, Ampere, Toledo, Capitão, Nandas Marques, Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Itaquiraí, Carapó, de Federico Estalem para Irai, não, Federico Estalem, Irai, Maravilha para Ampere, Cascavel, Itaquiraí e Carapó, de Palmitos para Ampere, Realeza, Toledo, Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Itaquiraí e Carapó, de Caibico para Barracão, Ampere, Toledo, Capitão, Nandas Marques, Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Itaquiraí e Carapó, de Cunha Porã para Ampere, Realeza, Toledo, Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes, Rio Verde do Mato Grosso, Campo Verde, Primavera do Leste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Serra Nova Dourada e Canarana, de São Miguel do Oeste, São José do Cedro, para Cascavel, Itaquiraí e Carapó, de Guaraciaba para Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Mundo Novo, Eldorado, Itaquiraí e Carapó, Dourados, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde do Mato Grosso, Coxines, Sonora, Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde, Primavera do Leste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Serra Dourada e Canarana, de Guarujá do Sul, para Ampere, Cascavel, Marechal Cândido, Rondon, Guaíra, Itaquiraí e Carapó, de Dionísio Serqueira para Barracão, Ampere, Realeza, Capitão das Marques, Cascavel, Eldorado, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes, Rio Verde do Mato Grosso, Sonora, Jaciara, Campo Verde, Primavera do Leste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Serra Dourada e Canarana, de Barracão para Barracão, Santo Antônio do Sul do Oeste, Realeza, Cascavel, Toledo e Marechal Cândido, Rondon para Itaquiraí e Carapó, de Ampere para Novo Mundo, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Carapó, Dourados e Brilhantes, Nova Alvorada do Sul, Campo Grande, Bandeirantes, São Gabriel do Oeste, Rio Verde do Mato Grosso, Coxinha, Sonora, Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde, Primavera do Leste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Serra Dourada e Canarana. Decapitão das Marques, Eldorado, Itaquiraí, Carapó, Rio Brilhante, Nova Alvorada do Sul, Bandeirantes, Rio Verde do Mato Grosso, Campo Verde, Primavera do Oeste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Serra Dourada e Canarana. De Eldorado para Primavera do Oeste, de Itaquiraí, Carapó para Rondonópolis, Jaciara, Campo Verde, Primavera do Leste, General Carneiro, Barra do Garças, Nova Chavantina, Água Boa, Serra Nova Dourada e Canarana. De Rio Brilhante para Rondonópolis e Jaciara. De Nova Chavantina para... Não, de Nova Alvorada do Sul para Jaciara. Olá pessoal, tudo beleza? Pois é, se está pensando em fazer aquela viagem, excursões para a igreja, ou até mesmo se divertir com a sua família e seus amigos, ou até mesmo fazer aquelas compras que você sempre gosta de fazer para o seu comércio, pois não, quero apresentar aí para a região de Brumadinho, Minas Gerais e região aí, a empresa Conexão Turismo, do meu amigo Luiz Duarte. E quero apresentar para vocês o carro dele, que vocês estão vendo aí, né? Pois bem, esse carro aí, ele é um Paradiso 1200, sobre o chassi Scania K, 124, de 360 cavalos. Como vocês podem ver nas imagens, o carro é todo bonito, todo reformado, tem banheiro, ar-condicionado, para você fazer aí a sua viagem, a qual talvez você queira fazer. E ele não é careiro, tá? Ele é bem, talvez seja um dinheiro meio curto aí, né? Mas sabemos que o Brasil está meio complicado. Pois bem, se você quiser entrar em contato com o meu amigo Luiz Eduardo, é pelo telefone 98701940. Conexão Turismo, aonde você faz a sua conexão sem pagar caro. Beleza? Bom, pessoal, a supertenência de serviços de transporte rodoviário, pela portaria 905, resolve definir o pedido da empresa Aviação Garcia Limitada, para a inclusão dos mercados, a seguir sua licença operacional, Temaringá, Apucarana e Londrina, para Botucatu. Pela portaria 906, a NTT resolve definir aí o pedido da empresa Brasil Sul, Linhas Rodoviárias Limitadas, para a inclusão dos mercados de serviços operacional, número 19, de Maringá e Ponta Grossa, para Tubarão e Sara, de Apucarana e Curitiba, para Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú, Itaperma, Florianópolis, Tubarão e Sara e Porto Alegre, de Joinville, Itajaí, Balneário Camboriú e Itaperma, para Porto Alegre. Conhecendo os principais nações das empresas, Aviação Itapemirim, Autoviação Minho e Um, e Viação Cometa. Pela portaria 907, a NTT resolve definir o pedido da empresa Real Express Limitada, para a inclusão dos mercados de serviços operacional, de número 54, de Tubiara, para São Paulo. Conhecendo os pedidos e impugnações das empresas Autoviação Minho e Um, Viação, Viação Cometa, Autoviação Catarinense, ou seja, negou aí, né? Pela portaria 908, atende o pedido aí da empresa Real Express Limitada, para a inclusão dos mercados de serviços operacional, número 54, de Brasília, para Palmas. Pela portaria 909, a NTT atende aí ao pedido da empresa Real Express, para a inclusão dos mercados de serviços operacional, número 54, de Brasília, para Paráris do Tocantins, Barão Alto, Uruaçu, Porangatua, Alvorada, Gurupi e Porto Nacional, de Águas Lindas de Goiás, Barro Alto, Uruaçu e Porangatua, para Alvorada, Gurupi e Porto Nacional, Palmas e Paraíso do Tocantins. Já pela portaria 910, considerando que consta no processo 50500-008-953-BAR-2020-13, resolve definir o pedido da empresa Consórcio Federal de Transportes, para inclusão dos mercados de serviços de licença operacional, número 52, de Barreiras para Goiânia e Anápolis. Fala pessoal, tudo beleza? Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante. Eu sei que há várias pessoas que gostam de fazer os seus turismos, mas talvez não conheçam em uma agência de qualidade, principalmente você que quer ir para a Bahia, lugares como Iel, Salvador, Porto Seguro. Bom, agora não tem mais problema. Quero apresentar para vocês a agência de viagens Helva e Turismo. Bom, a partir da Bahia, você pode escolher a agência aqui, com excelentes profissionais, tratamento VIP com guias e empresa que vai deslocar vocês nos lugares turísticos da Bahia. Bom, se você quer aí fazer parte das excursões para a Bahia e outros eventos, é só entrar em contato com a Helvim Turismo, pelo telefone DDD 75 9888 4829. Helvim Turismo, aonde você faz o seu turismo com segurança. Olá, você que gosta de ônibus rodoviários, curiosidade das estradas, itinerários e muito mais, se inscreva no canal Júlio Costa Pé na Estrada. Link na descrição. A Agência Nacional de Transportes Terrestres atendeu a solicitação de algumas empresas de ônibus de transporte rodoviário interestadual regular publicações de oficial da União desta terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Pela deliberação 457, a diretora e o colegiado da NTT definiu o pedido da empresa de transferência da aviação São Luís para a Expresso Itamaraty SA dos seguintes mercados, de Pé da Preta para Fernandópolis e Pé da Preta para Votuporanga. A liberação alterou a licença operacional número 2 da aviação São Luís, limitada, e a licença operacional número 75 da Expresso Itamaraty SA. Pela portaria 931, em cumprimento ao mandado de segurança 50444862-45-2020, 4047100, a NTT definiu o pedido da empresa Unesul de transportes limitada para a inclusão dos seguintes mercados na condição sobre judícias sobre a ação do C.A. de C.A. de Ampere para Barão do Cotegipe, Bento Gonçalves, Casca, Erechim, Erval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, São Valentim, Veranópolis, Vila Maria. De Barracão, para Barão do Cotegipe, Casca, Coxinha, acho que é Coxinha, né? Erechim, Erval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, São Valentim, Veranópolis, Vila Maria. De Bento Gonçalves para Chapecó, de Cartão Lendas Marques para Barão do Cotegipe, Bento Gonçalves, Chapecó, Erval Grande, Getúlio Vargas, São Valentim, Veranópolis. De Cascavel para Barão do Cotegipe, Bento Gonçalves, Coxinha, Getúlio Vargas, São Valentim, Veranópolis. De Caxias do Sul para Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu, De Céu Azul para Barão do Cotegipe, Bento Gonçalves, Casca, Chapecó, Coxinha, Dionísio Aquele, Erechim, Erval Grande, Getúlio Vargas, Erechim, Ahn... Getú... Repetiu de novo, né? Guaraciaba, Grajaú, Maraú, Maravida, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, Pinhalzinho, São José dos Cedros, São Miguel do Oeste, São Valentim, Veranópolis, Vila Rica. De Chapecó para Barracão, Erechim, Erval Grande, Garibaldi, Getúlio Vargas, Santo Antônio do Sul do Oeste. De Dionísio Serqueira para Ampere, Barão do Cotegipe, Barracão, Capitão Landas Marques, Erechim, Erval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Realeza, Santa Isabel do Oeste, São Valentim, Vila Maria. De Erechim para Capitão Landas Marques, E São Miguel do Oeste. De Farroupilha para Chapecó, Matelândia, Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel do Iguaçu. De Foz do Iguaçu para Barão do Cotegipe, Bento Gonçalves, Casca Coxilha, Erval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Pinhalzinho, São Valentim, Veranópolis, Vila Maria. De Garibaldi para Matelândia. De Guaraciaba para Barão do Cotegipe, Erechim, Erval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, São Valentim, Vila Maria. De Grajaú do Sul para Ampere, Barão do Cotegipe, Perval Grande, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Santo Isabel do Oeste, São Valentim, Vila Maria, Nova Bassano, Nova Prata, Santo Isabel do Oeste, Vila Maria. De Maravilha, Parão Pérez, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Santo Isabel do Oeste, Vila Maria. De Matelândia para Barão do Cotegipe, Bento Gonçalves, Casca, Coxinha, Dionísio Aqueira, Eleixinha, Herval Grande, Getúlio Vargas, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Maraú, Maravilha, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, Pinhalzinho, São José do Cedro, São Miguel do Oeste, São Valentim, Veranópolis, Vila Maria. De Medianeira para Barão do Cotegipe, Casca, Coxinha, Herval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Pinhalzinho, São Valentim, Veranópolis, Vila Maria. De Nova Erechim para Barracão, Bento Gonçalves, Casca, Caxias do Sul, Farrupilha, Garibaldi, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, Santo Antônio do Sudoeste, Veranópolis, Veranópolis, Vila Maria. Bento Gonçalves, Capitão das Marques, Casca, Cascavel, Caxias do Sul, Farrupilha, Garibaldi, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Bassano, Nova Prata, Passo Fundo, Realeza, Santo Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Veranópolis, Vila Maria. De Realeza, Parabarão do Cotegipe, Beno Gonçalve, Getúlio Vargas, Passo Fundo, São Valentim, Veranópolis De Santo Antônio do Sudoeste para Barão do Cotegipe, Casca, Erechim, Irval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Baçã, Nova Prata, Passo Fundo, São Valentim, Veranópolis, Vila Maria De São José do Cedro para Barão do Cotegipe, Erechim, Irval Grande, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Baçã, Nova Prata, São Valentim, Vila Rica De São Miguel do Oeste para Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Baçã, Nova Prata, Vila Maria De São Miguel do Oeste, do Iguaçu aliás Para Barão do Cotegipe, Pedro Gonçalves, Casca, Chapecó, Coxinha, Irval Grande, Erechim, Getúlio Vargas, Maraú, Nova Araçá, Nova Baçã, Nova Prata, Passo Fundo, Pinhalzinho, São Valentim Veranópolis, Vila Rica De Veranópolis, Vila Rica De Veranópolis para Chapecó A NTT negou os pedidos de impugnações das empresas Autoviação Catarinense e Autoviação 1001 Pois é Também cumprimento o mandado de segurança nº 10, 50, 601, 12, 2020, 401, 3, 400 A NTT definiu o pedido pela portaria 936 936, o pedido da empresa Transáguia Turismo para inclusão dos mercados de sua licença operacional nº 184 De Altamira para Americana, Anápolis, Campinas, Jaraguá, Goiás, Porangatu, Ribeirão Preto, São Paulo e Uruaçu De Americana, Campinas, Paraguaraí, Gurupi, Paraguaraí, Tocantins, Porangatu, Urraçu De Anápolis para Americana, Anapul, Brasil Novo, Campinas, Conceição do Araguaia, Couto, Magalhães, Andorado, Escarajás, Marabá, Medicilândia, Redenção, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberaba, Uberlândia e Xiguara De Anapu para Americana, Campinas, Paraíso, Tocantins, Ribeirão Preto e São Paulo De Brasil Novo para Americana, Campinas e Tubiara, Paraíso Tocantins, Ribeirão Preto e São Paulo, Berava e Uberlândia De Campinas para Guaraí, Gurupi, Paraíso Tocantins, Purangatu e Uruaçu De Couto Magalhães para Americana, Campinas, Guaraí, Gurupi e Tubiara, Paraíso Tocantins, Ribeirão Preto e São Paulo, Berava e Uberlândia De Eldorado, Scarajás para Americana, Campinas, Guaraí e Tubiara De Goiânia para Altamira, Americana, Anapu, Brasil Novo, Campinas, Conceição do Araguaia, Couto Magalhães De Eldorado, Scarajás, Marabá, Medicilândia, Redenção, Ribeirão Preto e São Paulo, Berava e Xinguara De Guaraí para Altamira, Anápolis, Anapu, Brasil Novo, Goiânia, Marabá, Medicilândia, Porangatu, Uruaçu De Gurupi para Altamira, Anápolis, Anapu, Brasil Novo, Eldorado, Scarajás Goiânia, Marabá, Medicilândia, Redenção, Uruaçu, Xinguara De Intubiara, Goiânia para Altamira, Americana, Anapu, Campinas, Guaraí, Gurupi Paraíso do Tocantins, Ribeirão Preto, São Paulo, Berava e Uberlândia De Jaraguá para Anapu, Brasil Novo, Conceição do Araguaia, Couto Magalhães, Eldorado, Scarajás Guaraí, Gurupi, Marabá, Medicilândia Paraíso do Tocantins, Redenção, Xinguara De Marabá para Americana, Campinas, Intubiara, Ribeirão Preto, Uberaba De Medicilândia para Americana, Campinas, Intubiara, Paraíso do Tocantins, Ribeirão Preto, Uberaba e Uberlândia De novo repartimento para Americana, Anápolis, Campinas, Goiânia, Guaraí, Gurupi, Intubiara, Jaraguá Paraíso do Tocantins, Porangatu, Ribeirão Preto, São Paulo, Uberaba e Uberlândia, Uruaçu De Porangatu, Paranapu, Brasil Novo, Conco, Magalhães, Eldorado, Scarajás, Gurupi, Marabá, Medicilândia Paraíso do Tocantins, Redenção, Xinguara De Paraíso do Tocantins para Altamira, Anápolis, Eldorado, Scarajás, Goiânia, Marabá, Redenção, Uruaçu, Xinguara De Ribeirão Preto para Conceição do Araguaia, Eldorado, Scarajás, Guaraí, Gurupi Paraíso do Tocantins, Porangatu, Uruaçu Já pela portaria 937, em cumprimento do agrado do instrumento nº 103-22-98-62-2020-4-010000 A NTT definiu o pedido da empresa Expresso Satélite Norte Limitada Para Inclusão dos Mercados de História de Ciência Internacional nº 4 De Goiânia para São Paulo, Campinas, Limeira, Ribeirão Preto, Uberaba, Uberlândia A NTT negou os pedidos de impugnações da empresa Aldo Viação 1001, Aldo Viação Catarinense, Aviação Cometa S.A. Bom, saiu também algumas coisas interessantes aqui, né? A gente vai dar uma liga para vocês A agência publicou no Diário Santo Alinhão Desta quarta-feira, dia 11 de novembro de 2020 A gente tendeu pedido a empresas Para a inclusão de vários mercados A Real Express, imitada, empresa do Guarabara Foi atendido em duas portarias Para a inclusão dos mercados de História de Ciência Internacional nº 54 De Anápolis para Barretos De Frutal para São Carlos A NTT negou os pedidos de impugnações da empresa Aldo Viação 1001, Viação Catarinense, Viação Cometa Empresas de Notícias de Transportes Pela portaria nº 935 De Frutal para Aparecida São Paulo, Resente, Rio de Janeiro São José dos Campos e Taubaté De Goiânia para Aparecida e Resente De Itubiara para Aparecida, Resente, São José dos Campos e Taubaté A NTT também injetou os pedidos da Aldo Viação 1001 Aldo Viação Catarinense, Expresso Brasileiro e Viação Limitada Empresas de Notícias de Transportes Uma novidade para quem estava perguntando Sobre a aviação Luxor ou a Levare Ela ganhou uma linha da NTT Pela portaria 929 Aviação Luxor, LLC, Transportes Foi autorizada para inclusão dos mercados de História Internacional Nº 178 De Fronteira para São Paulo, Barretos, Olímpia e Ribeirão Preto A NTT negócios pedidos da Aldo Viação 1001, Aldo Viação Catarinense e Aviação Cometa Ainda pela portaria 930, a NTT define o pedido da Empresa Expresso Guanabara SA Para inclusão dos mercados a seguir em sua licença internacional LOP de Nº 66 De Brasília, Anápolis e Goiânia para Luiz Corrêa Parnaíba, Buriti e Dolores Lopes Piracuruca, Piripiri e Catão de Campos Campo Maior, Autos, Teresina, Águia, Água Branca Regeneração, Amarante, Floriano Canto da Buriti, Eliseu Martins, Colônia do Gurgueia Cristiano Castro, Bom Jesus, Redenção do Gurgueia Gilboes e Monte Alegre do Piauí Degos pedidos e adivinções das empresas Viação Itapemirim e Viação Caissara Outra empresa do Grupo Guanabara A Consórcio Federal Transportes foi atendida pela portaria 934 Para inclusão dos mercados em sua licença internacional no R$ 52 De Goiânia para Corrente Formosa Do Rio Preto Riachão das Neves Barreiras De Anápolis para Corrente Formosa do Rio Preto Riachão das Neves Barreiras Luiz Eduardo Magalhães De Alvorada do Norte para Luiz Eduardo Magalhães De Formosa para Barreiras A NTT rejeitou os pedidos E arquivou os pedidos para as ações da aviação Caissara Por fim, pela portaria 938 Foi definido também o pedido da empresa Contigia de Transportes Militárias Para inclusão no mercado de suas inspiracionais LLP nº 36 De Nova Viçosa para Frei Inocencio Minas Gerais Agência de Negócios pedidos para as ações da aviação Rio Doce E aviação Águia Branca Bom pessoal, então essas são as resoluções que ocorreram durante essa semana Espero que vocês gostem do vídeo Deixe o like Se inscreva no canal E ative as notificações E até o próximo vídeo E eu fui